Gota de chuva O seu cheiro no lençol Abro a janela e me vem um desejo louco Longe tanto tempo, pra quê? Preciso me desculpar com você O meu orgulho está acabando com a gente Bati a porta e ouvi sua voz dizendo docemente Garoa Chegue de mansinho E leve o que eu sinto por essa garota Acho que ela não me quer mais Traga-me a paz pro coração Gota de orvalho na manhã Clima triste, céu nublado Sinto uma saudade de você aqui Me viro na cama procurando o seu corpo Longe tanto tempo, pra quê? Preciso me desculpar com você O meu orgulho está acabando com a gente Bati a porta e ouvi sua voz dizendo docemente Garoa Chegue de mansinho E leve o que eu sinto por essa garota Acho que ela não me quer mais Traga-me a paz Garoa 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 Chegue de mansinho Garoa E leve o que eu sinto por essa garota Garoa Acho que ela não me quer mais Traga-me a paz pro coração Garoa A CIDADE NO BRASIL